Onde abre o coração, resolveu falar de amor Se há largado a putaria, muita coisa me mudou Só que a tentação foi forte, teve um arrecaidinho Sarra, sarra na bonequinha, sarra sarra na bonequinha Sarra na bonequinha, sarra sarra na bonequinha Sarra na bonequinha, sarra sarra na bonequinha Sarra, sarra na bonequinha Sarra, sarra na bonequinha Sexo agressivo, instinto prostituto Sexo agressivo, instinto prostituto Varedão, mulher gostosa é a paixão de todo mundo Varedão, mulher gostosa é a paixão de todo mundo Eu boto tudo, tudo, eu boto tudo E chegando o bandido, caralho, vê se isso pode E chegando o bandido, caralho, vê se isso pode Olha a porra do tamanho do caralho desse choque Será que ela pode, pode? Pode, 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 pode Será que ela fode, fode, será que ela fode, fode, será que ela fode, só no bolhão, que viagem Ela fica de quadro, viste do curtinho, ela fica de quadro, viste do curtinho Pedindo pau, pedindo pau, pedindo pau, pedindo pau, pedindo pau Meguinho do selta Para não, para não, para não Você me ligou, eu não atendi E não tô respondendo Me ligou, não atendi Eu não tô respondendo Chatice do caralho Me ligando a todo tempo Chatice do caralho Me ligando a todo tempo Tô batendo, batendo, batendo Desliga